Esse é o coiote dos fluxo, tá? Respeita a vida Esse é o tubarão ZS, devorador de piranha Cê unta menina, encaixa na pica, vai Rebola por cima, sei que tu é saca Você fode bem, deixa querendo mais Minha piroca e tua chota, tem história demais Senta Maria, vai Tu quebrou minha piroca E não dá mais pra consertar Só porra da embaixota Sabe me fazer gostar Senta Maria, vai Cê unta menina, encaixa na pica, vai Rebola por cima, sei que tu é saca Maria, vai Você fode bem, deixa querendo mais Cê unta menina, encaixa na pica, vai Cê unta menina, caixa na pica, vai Cê unta menina, caixa na pica, vai Cê unta menina, caixa na pica, vai Que gosta de uma hoje, a da baú e da baú Se não conhece esse santo, BW vai te explicar Quem tá aí, quem tá aí? Maria, querendo? Tenta aí, tem que sair Maria, querendo? Vem cair, tem que sair Maria, querendo? Tem que sair, tem que sair Maria Guedes Piraca e Tacheta Tem história demais Você monta Maria, vai Esse é o Tubarão ZS Devorador de Piranha